O que me traz aqui hoje é para fazer um relato, um agradecimento. Nós tivemos na última terça-feira em Teresina um encontro com a presença de vários membros da equipe do governo com os municípios. Foi uma situação inédita no nosso estado, já experimentada em outros estados brasileiros e eu espero que possa acontecer em todos os estados. Uma ocasião em que, ali com a presença de 11 ministérios e várias autarquias e empresas, foi possível ter uma pactuação que hoje só é possível em Brasília, onde os prefeitos, os dirigentes, as suas equipes podem comparecer e ali é possível dar a solução nessa relação federativa entre os municípios e o governo federal. Onde tivemos a oportunidade de ver, por exemplo, situações de um convênio que não consegue a liberação, outros, uma situação em que há uma inadimplência e idas e vindas sem uma solução e, de repente, no próprio estado, é possível com a facilidade da presença dos contadores, da presença das pessoas que assessoram o município, encontrar uma saída. Tratamos também com a presença da ministra Ideli, o ministro Fernando Bezerra, o ministro Gastão Vieira e também com a presença do ministro das Cidades, de temas que precisam de solução, como dar conta do consórcio das águas no sul do nosso estado, o PROSAR, como é chamado, e ali tratamos de um tema que eu quero destacar aqui relacionado à adutora do litoral. Eu estive em seguida com a própria ministra Ideli, na região norte do estado, e ali, dialogando com as lideranças dos municípios, de Ilha Grande, de Parnaíba, de Luiz Correia, Cajueiro da Praia, foi possível ela perceber a importância para o desenvolvimento do nosso litoral, um litoral relativamente pequeno, são 66 quilômetros, mas um belo litoral, com um grande potencial em diferentes áreas, na área do turismo, na área da piscicultura, um polo de serviços para aquela região, e tem ainda um grande potencial na área da industrialização e produção da carnaúba e na produção também relacionada à fruticultura irrigada e ainda na produção de grãos. Eu destaco que a adutora, ela tem por objetivo o abastecimento humano e as condições de novos investimentos. Há um conjunto de investidores que têm projetos de hotéis, de pousadas, de restaurantes, enfim, naquela região e estão impedidos pela falta de água suficiente para sustentar esses empreendimentos. Então, em razão disso, tratamos com o ministro Gastão Vieira Lima, que mantém uma linha que tinha sido pactuada ainda quando eu era governador, do Prodetu. Tivemos tratando com o governador Wilson Martins, com o presidente da Agespisa, empresa de águas e saneamento, e ali foi retomada as condições para que essa obra possa ser realizada. Na verdade, nós temos a garantia já de uma parte desses recursos do Prodetu e agora o governador encaminhou para a Assembleia Legislativa um pedido para que dentro desse programa do Água para Todos, na parte de financiamentos com o FGTS, seja possível a realização desta obra. É uma obra muito importante, uma obra que tem um valor até relativamente baixo, considerando o impacto que ela tem, são 25 milhões, e, se Deus quiser, temos agora todas as condições de dar solução. O próprio representante do governo da empresa de águas e saneamento, Antônio Filho, já manifesta as condições de atualização do projeto até o próximo dia 12 de maio, em condições de garantir a licitação, considerando que já há fonte de recursos disponibilizada, e, a partir daí, eu espero, concluída a licitação, a gente possa, no segundo semestre, ter o início desta obra. Ali é uma região que, com certeza, vale a pena os brasileiros e pessoas de outras regiões do mundo conhecer, e, certamente, esta obra da... ...soma a outras obras que são fundamentais para o desenvolvimento daquela região. Então, Sr. Presidente, eu queria, na verdade, fazer apenas esse relato e, aqui, de pronto, agradecer a toda a equipe do governo da Presidenta Dilma, que, ali, tratou de vários temas. Eu destaco aqui apenas mais um tema, que é relacionado à parte de energia elétrica. Nossa empresa tem, como outras empresas da região norte, uma gestão por essa modelagem da Eletrobras centralizada no Rio de Janeiro, e temos insistido na necessidade da descentralização. Certamente, a Seron, lá em Rondônia, de Roraima, do Acre, do Amazonas, assim como do Piauí, de Alagoas, que são as empresas que foram federalizadas como distribuidoras federais, e precisam exatamente de uma pactuação em que essa gestão possa ser feita no próprio Estado, dando conta de problemas e soluções. E eu acho que a ministra voltou de lá muito sensível para atuar junto às diferentes áreas, Ministério da Minas e Energia e à própria direção da Eletrobras, para encontrarmos uma saída também para o grave problema da energia. E aqui o nosso mandato certamente estará acompanhando essas importantes reivindicações do povo do Piauí.